O elevado por cima ainda não, tem um pequeno desvio ali, na quilômetro e tanto também de rodovia, que é o lote 2, ainda em pistas simples, o mercado e também a ação que vai ser entregue só no meio marco. Então, no novo terminal, ela começa na madrugada da segunda-feira. Então, ao longo da segunda-feira, voos no marco alternacional Mercilio Luz. Aí, a partir de amanhã, aí tem novidades já no novo terminal, terminal entregue, então, oficialmente nesse final de semana. Oh, coisa boa, né? Aquela informação importante para você ir para o lugar certinho, sempre aqui no Bom Dia Santa Catarina. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente... É, a semana está só começando. Aproveita o seu dia e amanhã tem mais. Cedinha a partir das seis da manhã. Até lá. Tchau, tchau.